Como fazer o root de um dispositivo Android sem PC utilizando o frame root? Fazendo o root do Android. Abra um navegador de internet em seu dispositivo Android. Você pode utilizar o navegador nativo dele ou qualquer outro aplicativo de terceiros. Como o Google Chrome. O Mozilla Firefox. O Opera. Ou o Dolphin. Baixe um aplicativo chamado Framarute. O Framarute é um aplicativo autônomo que faz o sem precisar utilizar um PC. É possível realizar o download da última versão deste app diretamente do site do Framarute. Instale o Framarute. Toque no APK baixado para que ele seja instalado no dispositivo. Se o dispositivo não puder instalar aplicativos de terceiros. Um prompt irá aparecer. Pedindo a confirmação da instalação. Basta habilitar a opção. Fontes desconhecidas. Para continuar. Abra o Framarute. Depois da instalação. Depois da instalação. Selecione o ícone do aplicativo na tela inicial para iniciá-lo. Selecione um exploit. Para ser utilizado no dispositivo. O Framarute pedirá que você escolha entre três tipos de exploits. Que farão o root do seu dispositivo. Os exploits são chamados de Sam, Frodo e Aragorn. Selecione qualquer um. Basta tocar neles para descobrir qual está funcionando. Alguns exploits não funcionarão em seu dispositivo. Dependendo do fabricante, modelo e versão do sistema operacional Android que está sendo executada. Quando isto acontecer. Uma mensagem aparecerá na tela. Dizendo que o exploit falhou. Selecione outro até encontrar um que funcione. Depois de escolher um exploit que funcione. Uma mensagem aparecerá. Notificando que o exploit. Teve êxito e as configurações de super usuário. Foram instaladas no. Dispositivo. O que significa que você realizou o root com sucesso. Reinicie o dispositivo para que as atualizações sejam aplicadas. Pressione e segure o botão do dispositivo Android. Agora com o root. Para reiniciá-lo. Verificando se o root foi bem sucedido. Abra a Google Play Store. Selecione o ícone da Play Store em sua tela inicial ou na App Drawer para abri-lo. Procure pelo root checker. Na barra de pesquisa. Na parte superior da Play Store. Digite root checker. E pressione o ícone de lupa. Selecione o root checker nos resultados. Selecione nome do app para visualizar seus detalhes. Instale o root checker. Toque no botão Instalar para baixar e instalar o aplicativo no dispositivo Android. Abra o root checker. Toque no ícone do app na tela inicial do dispositivo para iniciá-lo. Verifique se o root em seu Android foi feito com sucesso. Toque no botão Verificar root. Para verificar se o root foi feito com sucesso em seu dispositivo. Se você utilizou o Framar root corretamente. Uma mensagem deverá aparecer na tela. Indicando que o dispositivo está com root.